Oi, oi pessoal! Vamos começar mais um vídeo, mas antes vou pedir para vocês se inscreverem no canal e seguir-me no Instagram. Isso mesmo, eu posto tudo lá no meu Instagram, nos meus stories antes de começar as novidades, né? Bom, como vocês podem ver, meu quintal está assim, bem legalzinho, estou dando ração para elas agora, de poedeira, com ração de crescimento misturada. Aí, gente, é o seguinte, meu marido trouxe uns ovinhos para mim há uns dias atrás e esses ovinhos acabaram de nascer dois pintinhos e tem mais um ovo de Angola e mais dois ovinhos para nascer na semana que vem, ou seja, esses dois pintinhos que nasceram agora eu vou ter que separar da mãe, pôr numa caixa com luz até semana que vem, que é o momento que vai nascer os outros, né? Bom, aqui está uma sujeira porque elas dormem aqui, mas ó, vou estar mostrando para vocês os pintinhos que eu tive que mudar de lugar, que como todo mundo sabe, eu estava fazendo aquele viveiro e ela estava chocando naquele outro viveiro ali, né? No outro viveirinho ali. Então, como eu estava construindo esse viveiro e eu tive que tirar os pavões, eu tive que prender eles à noite naquele viveiro ali, que ela estava chocando e eu tive que trazer ela para cá. Mas ó, vou mostrar para vocês, saiu dois garnizézinhos. Eles são muito bonitinhos, ó. Ela é mansa, ela não é brava. Vou pegar aqui para vocês verem. Ó, olha que lindinho. Olha que gracinha. Gente, ele saiu com o pezinho todo com peninha. Olha que gracinha. Eu nunca tinha visto garnizézinhos com peninha no pé. E tem mais um. Deixa eu ver aqui. O irmãozinho dele. Esse é um pouquinho maior, mas ó, ó. Eles são brancos, se eu não me engano. Eu nunca tive pintinho branco. Pelo menos faz tempo. E olha que gracinha que eles são. Eu vou deixar eles mais hoje aqui com ela. Porque como vocês podem ver, ó, tem mais quatro ovos para nascer. Que é esse aqui de angolinha, ó. E mais outros de pintinho. Então logo eles nascem também. É para eles logo nascer. Então, quando eles nasceram, a gente coloca todo mundo junto. Mas ó, olha só como que eles são bonitinhos. Ai que gracinha. Eu vou ter os garnizézinhos, gente, para deixar eles para chocar. Porque eu não tenho galinha muito assim, que choca sempre. E é isso. Se vocês gostaram, deixa o like aí no vídeo. Que era só para estar trazendo essa novidade mesmo para vocês. Tá bom? Obrigada. E até os próximos vídeos do canal. Que vai vir coisa mais legal ainda, hein. Olha o meu índice gigante ali, ó. Olha o Brahma. Olha o Brahma. Olha o Brahma. Obrigado.